...essas boas ideias e se inspire, né? Nessa coisa de guerreiro. Ele disse que era uma vez um guerreiro, um guerreiro samurai, e ele desafiou o mestre Zen, né? E desafiou o mestre Zen a explicar o conceito de céu e de inferno. Uau! Mas, para a surpresa do guerreiro, o monge respondeu com um pouco de desprezo, assim, né? Não passas de um rústico, não vou desesperançar meu tempo com gente da tua laia. Atacado na sua honra, o samurai que você conhece bem, teve um acesso de fúria e com muita violência ele sacou uma espada da bainha e aí ele urrou, né? Eu poderia matar-te por sua impertinência. Aí, calmamente, o monge respondeu, isso é o inferno. Espantado por vir a verdade no que o mestre dizia, né? Na cólera que o dominava, o samurai acalmou, se respirou, embaiou a espada, fez uma mesura, como vocês fazem muito bem, né? Todos agradecendo ao monge a intuição e disse, olha, quando ele fez essa mesura, o monge disse para ele assim, mas isso é o céu, né? Se a ira é o inferno e a gente está, nesse momento aqui com você, ganhando exatamente isso. A gente está ganhando um pedacinho do céu nas atitudes que a gente vai ter daqui para adiante, com respeito ao alimento, com respeito à vida e com respeito ao outro. Maravilha, né? Arigato. Arigato. Arigato, Murakamichan. Arigato. Muito obrigada, de verdade. Obrigado. Grande amigo. Bom final de semana. Fique no céu, com Deus. Valeu.